Magali em Irresistível Bom dia amiguinha! Hoje eu vou lhe ensinar a deliciosa receita do bolo de baunilha É irresistível! Vamos para os ingredientes? Você vai precisar de 2 xícaras de açúcar 3 de farinha E meia de manteiga 4 ovos Meio copo de leite cru Uma colherzinha de essência de baunilha Fermento E uma pitadinha de sal Bata a manteiga com o açúcar Até obter uma massa cremosa Adicione as 4 gemas Uma a uma E bata novamente No outro recipiente Bata as claras em neve E reserve Acrescente depois os ingredientes secos Um de cada vez Alternando com um pouco de leite Sempre batendo bem Agora coloque a essência de baunilha E por fim As claras em neve Bata mais uma vez Coloque numa forma untada E leve ao forno baixo Por 40 minutos Depois de pronto Cubra-o E sirva Que tal? Não é irresistível? É Olá galerinha Tudo bem com vocês? A historinha de hoje É Chico Bento Em O Resfriado A ti Oh Chico Vê se da próxima vez Espirra para outro lado Atenção crianças Silêncio para chamada Anacleto Presente Berenice Presente Carlota Presente Chico Bento Presente Nossa Chico Você está mal mesmo Hein? Estou meio gripado Professor Acordei Balgui Boa O Chico Me deu um banho Mas o Zé da Roça Pediu para eu espirrar Para o outro lado Bom Deixa para lá Vamos começar a aula logo Hoje vamos estudar A Independência do Brasil E A Arr Seu Grosso Se eu soubesse que eu chovei aqui bem Tinha trazido o mar da chuva Alguém aí tem uma boia? Professora Ele me molhou de novo Chico Chico Acho melhor você ir para casa E cuidar dessa gripe Tá bom? Mas Mas Não se preocupe com a falta Puxa Puxa Essa gripe Descendo logo Descansar bastante Senta aí um pouco Para melhorar Nossa Por que você está tampando a boca? Está passando o mar? Ups Voltar No estirra Fala alguma coisa Chico Por que você está assim? Fala Fala Ó Chico Você pode nos ajudar A colocar o barco na água? Ah Tch Que coisa Se fosse para me molhar Eu entraria no rio Puxa 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 Tomar Nossa Fio Não devia ter deixado você sair de casa assim Pronto Agora fica aí deitado Que vou trazer um chazinho Uai O doutor Calma Calma Chico É só uma visitinha de rotina Ai Rotina é? Agora você precisa descansar Tome esse chá Puxa Eu vou trazer um chão Puxa 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 Já tô bom? Eu sei. Mas eles não. Atchim! 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 Atchim!